Olá malta bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo de Car Mechanic Simulator Ora bem hoje vamos então aqui até a Scata ver o que é que a gente arranja aqui para arranjar arranja aqui para arranjar perceberam ver se aparece aqui algum mudozinho porreiro para a gente fazer com os trabalhinhos de restante o que é isto temos aqui chevrolet carvete a questão que vinha engraçado mas eu queria um mudo Ah pá, estive a ver agora com a última atualização já temos Ferraris, ah Ferraris não, ah os Paganis eles agora estão a pegar nos carros todos do 2018 e nos pacotes todos que nos andaram a vender com o 2018 dizem que vão remasterizar aquilo e toca a vender aqui com o 2020 mas pronto eu já cá tenho alguns mas acho que a Scata hoje está uma miséria não tem nada de jeito o que é isto aqui, isto é um cor-sazito é um cor-sazito e o que é que está aqui escondido ao canto? o clio V6 com a frente do Nissan e a miséria bom vamos voltar à garagem vamos dar uma vista de olhos numa das casas abandonadas um barn find se não, vocês já sabem, eu tenho sempre alguns carros aqui do lado na garagem tenho sempre alguns carros aqui na garagem para a gente fazer estas gravações o que é que daqui sai? o que é isto? o Honda Civic bem, este está quase completo diga-se de passagem Pontiac Firebird Transam, V8, Bucca Arbadora falta-lhe o escape, falta-lhe muita coisa deixa-o ficar é pá, eu quero carros originais, pá, não quero os carros do jogo não seja assim, isto também está lá grandemente não é nada o gajo bem quer fazer aqui os carrinhos originais para vos mostrarem Nicolas nem os paganes, nem os jaguars, nem coisa nenhuma segunda tentativa gente, temos que arranjar um carro para fazer um garage fixo, um junkyard fixo hoje o que é isto? o que é isto? não interessa Corvette outro temos de levar com os muscle cars americanos Toyota 2000 GT, já fiz um Schenekes Schenekes bem vou tentar uma última vez vou aos leilões dos salvados e vou à sucata se não der eu vou buscar um dos carros que tenho em garagem hoje está muito fraquinho isto isto hoje está muito fraquinho curiosamente eles ainda não resolveram o problema dos mais de 5 carros de Moodle os carros feitos pelos Moodle que a gente pode ter no jogo o que é isto? está já aqui em cima isto é um crown de vitória ai não é um Toyota não é 86 mas vou começar aqui a voltar a sucata ao contrário o Arduino VU coulir o V6 será sequer damit oo as carros também demoram estão sempre os mesmos aqui está lá o cantinho o que é que está aqui o que é 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 a conecta a escola otávio conversão já fiz um foi o último o que é isto? Camargo, ainda não fiz nenhum por acaso e este, Nissan Silvia salvados com eles olha ali a publicidade do apagueiro, está fixe olha ali a publicidade do apagueiro, está engraçado ainda não tinha reparado, aliás não, leilando automóveis tenho que arranjar um carro bacana para a gente fazer aquilo salvage oh, aqui já está um Porsche Carrera GT2, espera aí mas hoje vamos fazer este oh, yes, baby Mercedes 190 2.5 Evolution cá normalmente nós tínhamos o 190D eles tinham este, aliás também tivemos este velado mas este carro era mais conhecido por ser o carro dos táxis mas esteve uma versão bem vitaminada que era esta 190 E2.5 de cilindrada e este é o leilão vamos receber o carro vamos para a oficina mas ainda há aqui um ou outro que eu quero comprar este fica pelo, oh, este fica para eu fazer ativo Porsche Carrera GT e, opa, este parece quase um Seat Leon, este que está aqui ele é um 100NX, um Mercedes estes, estes, se aquelas, metem aqui os outros carros mas não os metem no jogo aqui está um Honda Civic daqueles de quatro portas ali temos um Porsche bom, mas este vamos comprá-lo nem vou olhar muito para as especificações motor V10 bom, vocês não me digam que isto vai até aos 75.000 assim bora, eu vou levar o carro para o paro 75.000, 78.000, 80.000, 83.000, 86.000 92.000, 94.000, 97.000, Jesus ganhei, por favor este vai para o estacionamento pronto, malta, hoje vamos então fazer o Mercedes 190E 2.5 EVO 2 agora vamos lá ver se este mundo vai estar realista ou nem por isso aqui está o nosso Mercedes vem outra vez com aquela máscara manhosa que eles meteram também no Otávio mas pronto, mas este depois a gente tira está muito bonito está bem bonito, sim senhora está muito fixe bom, vamos lá então fechar as portas aliás, vou tirar a foto depois no final vamos mover o carro lavagem, começar por me dar aquela limpeza vizinha da praxe limpar os interiores vamos mover o carro para o elevador tratar já de restaurar a chapa tratar já de restaurar a chapa tirar já estes líquidos todos vai este motor até está bastante completo portanto isto deve dar como é que tu tens o a direcção mostro este motor até está bastante completo sim senhora bateria e tudo ele está à beira de carreceria mas por dentro até está bastante completo agora acho que já teria os líquidos todos falta-me tirar depois o óleo ter já a bateria a carregar chapa vamos ver o que é que dá para reparar esta carreceria com esta com este gráfico manhoso que eles metem agora aí fica bem da estranha o que é que dá para reparar Vamos lá. Pronto, ali está tudo tirado, vamos puxar já o guindaste para tirar o motor. Vamos subir aqui já isto. Tirar o óleo primeiro. Parem um bocadinho com o rotuco. Ainda não meti aqui a minha seleção musical, é um fato. A seleção musical deste jogo é uma treta, minha nossa senhora. Parece sempre um bloco de tudo que parece um gajo. Há quem goste, mas eu não gosto. Aquela música muito a serrada. Isto é por relax. Vamos lá. 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 E voilá, motor desmontado, aqui já deve ter o disco pronto, vamos lá meter mais um. Vamos começar aqui a restaurar a chapa. Aqui está tudo. Vamos lá. Restaurar a peças. Vamos lá. 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 Tem coisas para reparar Ainda há que conseguir safar Salve Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Depois de todo pintadinho já fica mais bonito dele também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. de travão, ventilados de cerâmica, à frente. Também só temos ventilados, não temos os outros. Bora lá, vamos lá ver como é que isto fica. Ah, eu tenho que ir comprar casquilhos, vão fazer falta para a montagem, eu não tenho canhões, faz uma querrada deles que isto faz sempre falta, bora. Bola. Assim. Já que aqui estou, dois tirantes, rótulos da direcção são dois, também já sei como fazer o quanto a seguir. Não vou precisar dos seis, mas pelo menos de quatro preciso. Aqui, discos de cerâmica à frente, preciso de tampas do clube da roda. Castilhas também não temos. Vamos lá ver que tal fica a gente. Isto é tudo só mesmo para ver como é que ficava a gente. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Sim senhora. Está na medida. Vamos lá continuar a montar isto. well. Eu só comprei uma barra de direção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que me dá a voce que fica esta gente? Ora vai. Eu vou precisar então aqui de dois pneus de 18 polegadas. Vou querê-los um bocadinho mais grossos. Deixem-se assim. Vou meter atrás. Vou meter isto de trás. Não sei se não ficaram um bocadinho saídos da carroceria, mas... Este carro precisa do pneu extra. Está. Um... 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 Vamos lá. E a gente de trás ficou mesmo perfeita. Que espetáculo. A medida dos pneus ficou mesmo a acompanhar a carreira. Sim senhora. Desta vez que foi muito bem. Vamos lá acabar de montar isto. Agora estou curioso por ver o resto do carro todo montado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está com o semi-eixo. Deixa eu ver as cápsulas. Aqui está ela. Vamos lá. 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 Vamos lá para tratar aqui do resto do carro que falta por baixo. caixa de necessidades falta aqui uma peça do escape mas isso falta foi o próprio muder que não a colocou não esteja a faltar alguma coisa para morar o carro está cada vez mais completo falta acabar aqui estes detalhes de motor vamos ver então bomba da ABS, exclusivos, módulo, ventoinhas, bandos em pele continua a dizer que o matricula traseira mas eu não sei onde é que o matricula traseira vai agora aqui o módulo do ABS deu para recuperar o módulo do ABS também aqui o a caixa de filtro da tem que ser uma nova servo freio deu para recuperar vamos até já encher aqui o nível antes que eu me esqueça depois depois mais bateria já tinha aqui carregadinha o reservatório do óleo tem que ir aqui para o radeador que estas peças deu para recuperar tudo vamos lá 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 Vamos lá. 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 Um fusível tipo A, um B, dois A, três A, dois B. Três A, três A, e dois B. Vamos lá. 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 Já transbordou um bocadinho. Ora bem. Está feito. Vamos tratar aqui dos interiores. Portanto, eu levo uns banquinhos tipo estes. Vamos lá. Já vê que bancos é que ele tinha montados. Só vai ver que bancos é que ele tinha montados. Ok. Tinha os banquinhos em pé lá. banco oito é lá e o volante para o planta que eu tinha um vando acho que era tipo um bom mas eu acho que este é demasiado áudio vai o plano de novo os bancos tem mesmo que ser estes porque senão depois não fica a combinar com os bancos traseiros e mesmo assim os traseiros parecem bastante maiores agora vai para eu continuo uma falta a perceber aqui como é que o método a matrícula traseira lá eu estou a tentar levantar isto para tentar perceber ora bem eu continuo a não entender onde é que vai esta matrícula traseira sou sincero quer dizer a matrícula tem de ir aqui em bolas estranho vou voltar para a pintura tirar esta pintura manhosa que o gajo aqui pôs e tirar esta pintura manhosa que o gajo aqui pôs e tentar ver se depois de pintadinho agora vamos ver temos alguma skinzinha temos este e não temos nenhuma nenhuma esta skin é muito amanhosa então vamos lá cor é preto este carro tem de ser preto olha este preto metalizado camaleão também fica fixe mas este metalizado está a qualquer coisa olha que bonito que é chico lá continua a não permitir a matrícula traseira não sei porquê vamos lá vamos falta-me tudo menos a matrícula traseira não vai lá adiante adiante vamos ver então aqui portanto a carroceria vai a 96% só mesmo por causa dessa falha da matrícula vamos ver o carro aqui para o a inspeção técnica alinhar as rodas e pois também está bem desalinhado céus a gente está a gente está a 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